Bom dia! Bom dia! Sejam muito bem-vindas. Sejam bem-vindas. Dara, bem tudo preparado já? Bom dia! Bom dia, Dara. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar ali conosco. E sobretudo... A gente tem a oportunidade de falar com o pessoal sobre temas que realmente fazem toda a diferença. Tem informações do tipo, sobretudo nas épocas e uma anicaba de flã. Nessa época que é pertinente próprio e não traz um assunto de que ali. É o momento em que todo o alianco está para a papelaria, está tendo para que as lojas de vender o material, está vender o alianço à escola, está jovem para mais de ano leitivo, se tu começa. Exato. É uma fila enorme, mas também não tem um hábito de escolha em cima de horas, não é? E por vezes... Sempre naquelas últimas semanas. Por vezes, o fator tempo, que está ajudando na escolha não faz a melhor escolha, não é? Mas pronto. Não está ali para não jura com quem é que ainda quer cumpra ou quem é que está para cumpra, também para cumpra com consciência em volta de cuidados que não deve ter. mas, Dara, o que não está a falar assim sobre a hora de cumpra uma bolsa de escola? Cosa é que Nuri pensa nele primeiro? Nuri pensa, primeiramente, quem é que se também utiliza aquela bolsa de escola? É um menino de 6 anos? É de 16 anos? É uma parte física daquele menino? Qualquer necessidades daquele menino durante o dia na escola? É uma coisa que realmente é essencial. Porque, já não sabe, nem sempre meninos têm que levar tudo aquele material escolar que se cumpra para assistir todas as disciplinas. E, por vezes, por algum descuido, meninos acabam para transporte, nesses dias a dia, todo o material. Assim, por exemplo, tem um trabalho. De se ter uma bolsa todo dia. Por acaso, é nosso caso? É. Eles nos convidaram, mas que é esse nome? Sou Panufla, hein? Kiana. Kiana. Então, Kiana, então, topeleva tudo o material, só porque tem que ir uma bolsa na dia? O que cá é recomendado, porque não tem dados da Organização Mundial de Saúde, estão apontando uma 60% de todas as patologias de coluna vertebral, que não também desenvolvem na fase adulta, é devido a descuidos que não tem, desde nós, têm realidade. Por isso, é importante não corrigir desde já. Não tem aquele famoso ditado, aquele pequenote que não torce pepino, e naquele aspecto ali também, também é igual. E, Dara, deixa eu ver se nós não descuidos de mochila para bonito. Que é que nós tudo, acho que é a prática que tudo alinhamos a fazer, o que é que é correto? Exato. Não descuidos para bonito, não descuidos para questão econômica também, não descuidos para aquele que é mais acessível, não é? Mas, olha aqui nas outras coisas. Sim, a gente tinha iniciado antes, não tem que saber quem é que você estava utilizando, então, adequa tamanho de mochila a seu usuário. Não tem que optar por mochilas que ainda estão precisando ser mochila. mochilas que realmente têm as partes ali, têm esse acolchoamento. Daí, que está fazendo tanta pressão ali no ombro, que ao longo prazo, está acabando para condicionar a sua criança a ter determinadas patologias. No débito, também, você opta para mochilas. Ué, mochilas são tão leves, mas tão leves, que não é que você está podendo carregando. No débito, opta para mochilas que têm vários compartimentos, permitindo organizar, melhorar os materiais, distribuir peso também de melhor maneira. Certo. E no débito, você opta. Ideal, o que é indicado. Realmente, é mochilas em formato carrion, que nunca tem que se apoiar peso no nosso corpo. Mas, não tendo possibilidade de adquirir aquela, o segundo ideal, digamos assim, seria mochilas. Então, que têm duas tiras. Não sei, mas também tem pessoas que preferem aquele que tem um alça transversal, não é? Que nunca te recomenda. Nunca te recomenda porque que as mochilas, acaba para condicionar a pessoa a distribuir peso só para um lado do corpo. E, ao longo prazo, acaba para desenvolver uma patologia que é chamada escoliose. E, de lá, também tem outras patologias que, no nosso famoso crioulo, não está fazendo desvio na coluna. Menino está com o desvio na coluna. Não é? Certamente, já nos ouviu... Que ele também está fazendo só com o desvio. E, para não prevenir, que ele desvio lá, onde que é os atos, que não pode ser até fazer, que é os cuidados, melhor dizendo, e escolhe a mochila realmente adequado. Aham. E, no poder hoje, a Kiana... Kiana, sim que botou a escola todo dia. Sim. Sim. Botou a mochila. Já hoje ali com lancheira, não é? Uhum. Um capa. Já hoje ali na mochila de Kiana, Kiana está preocupada com a hidratação. Muito bom. Muito bom. Só que você aguinha ali. Na verdade, é que aguinha, para mostrar uma boa quantidade de licencia, não é, Kiana? Então, Kiana, te pedi Kiana, te põe de pé, te mostra realmente, o modo que te leva, o transporte a ser mochila, e tudo acessórios que te leva para a escola. Segurem ali. É uma mochila que só pode ser realmente pisado. Exatamente. Põe tudo acessórios, realmente. Pode põe por mochila, põe bolacheira, põe bostojo, para que pessoas lá na casa, realmente, hoje a maioria que... Pode vir a parte para lá. Pode vir a parte para lá. Se não repara, está com lancheira, se a mochila está com água, e tem um capinha ali na mão. E se maneja hoje, o peso realmente está... está um bocadinho, um bocadão, né? Literatura da flã. Mas o peso que não deve ser do transporte é 10% apenas do que é o nosso peso corporal. Até tem outros autores que estão defendendo, mas não pode dar uma margem até 15%, não é? Que ano está sem materiais, por favor? E descansa, né? E está subindo ali na balança... Pede descansa, sim, é importante. E está subindo ali na balança para não ter qualquer peso de que ano. E daí, para não ver, estipula a moda que deve estar carregando sem material. Ok. Que ano, então, tem 50 quilos, não é? Obrigada. 10% em torno de 50 quilos. Que ano deve ser transporte aquilo que é 5 quilos. 5 quilos. Tem no máximo 7,5, não é? Então, não põe na balança... Põe ela, por favor, que ano... Claro. E eu dou um erro ali, deixa eu voltar atrás ali a coloca. Que ano tem um peso ali de 8,2. Meu Deus. 8,2. Além disto... E tem essa capa, não é? Então, é uma chamada de atenção que nós fazemos ali para realmente não adquirir o peso de nossas mochilas. E não pode ter um outro aspecto também que é muito importante, que é o modo que nossas mochilas estão organizadas. Ok? Que é uma coisa também de nós, mas que não está distribuindo peso dentro de mochilas. Exatamente, exatamente. Não pode polir de riba? Ah, sim, se o mestre ajudou, não pode pegar ele para o bata-fala. Muito obrigada. Então, se puder, dá um close ali, para nós, a modo que a menina aqui ainda tem seu mochilas organizadas. Se você tem no dia a dia, você vai para a escola? Sim. E falando, eu opto para levar tudo esse material, para que eu tenha um trabalho ali no dia seguinte, vai arrumar e para que eu esqueça os materiais. Então, eu estou por hoje ali. Eu tenho materiais de tamanhos diferentes. Eu tenho estojo ali perto de costas, estojo que é um material leve, né? Eu tenho outros livros, caixa de óculos, no meio. E o ideal, é que nós arrumamos nos bolsos para ir para a escola, mas, nós temos livros, materiais que é mais pesado, mais grande, tudo mais perto possível da nossa coluna vertebral. Daí, eu não estou por aqui os outros, material, à frente, e tenta, e tenta, e tenta, e tenta equilíbrio, na sentido de tenta equilíbrio a peso. Já não sabe quanta disciplina que a Ana tem ao longo de um dia? Tem cinco disciplinas. Ele canta o caderno, não tem? Canto o caderno, que não estou usando cinco cadernos. E cinco par de livro ou unidade de livro? Unidade de livro, não é? Já não tem, então, dez volumes, que é excessivo, que é excessivo. E não tem as garrafas de água ali enormes, não é? Então, uma chamada de atenção para as escolas, e poderia ser, no sentido de, no Java Fórum, se eleva até meninos, água, que é isso que tem que se deslocar com a cola de casa. De que período você fica na escola? De que hora até que hora? Vamos ver. E, por enquanto, é só de palmanhã. Só de palmanhã, das oito às doze e meia. Então, seria interessante se, por parte do gestor de escola, não articulava naquele sentido, lá, de levar água a meninos lá na escola, para que esse transporte a mínima quantidade possível ali, que acaba para a soma, junto com materiais escolares. Mas, perto. Roupa de educação física, não tem aula de educação física na mesma período ou período contrário? Na mesma período. Na mesma período. Então, significa que, que é a Ana, dia, que é ter a ver aula de educação física. e, além de tudo, as materiais, eleva mais outro sacola com mais materiais. Não te pedi que, Ana, para a volta, fique em pé. Só para não, já, moda que se te posiciona, se é mochila, pode ser? Sim. Toma ele, por favor. Posiciona mochila seria o que? Sim, moda que te põe na costa. Em termos de distância ali, se nós, a Ana, tem ela baixo de linha de cintura. Que é a melhor bovira, para quem está na casa, por isso, hoje? Sendo que, realmente, é indicado que seja mais acima, que está ali na nossa cintura. Ah, ok. Boa, você tem que ser mais para cima. Exato, para que o nosso peso seja melhor distribuído ao longo da nossa coluna. Se não, o que também, com o passar do tempo, nós acabamos por ter uma patologia, que nós falamos, hiperlordose lombar, e, de que lá, também, vai ter origina outras patologias. Para uma medida que volta, se é mais estido, nós temos uma postura de levar o nosso tronco mais atrás. Nosso centro de gravidade, a gente muda, a gente estiga para trás, e o nosso corpo, a gente compensa. Daí, a importância é, realmente, então, que a Ana, até regula-se a mochila um bocadinho, subir um pouco, para pôr-lhe mais um bocadinho. Mais para a riba, para pôr-lhe subir mais. Até fica mais bonita. A menina já é bonita, mas fica mais bonita ainda com a mochila posicionada dessa forma. Que é o recomendado. Que é, que estudo está a suportar, mas sim, é aquele que é indicado. E, Dara, a volta de agradeção, a volta de agradeço que a Ana, também, tenha a presença ali. Somos a agradecer. Para as dicas, que lhe interessa chamada de atenção, principalmente, nesse período que você também entra no novo ano letivo. É importante, não lembra, que as análises lhe, em consideração, na hora de não cumprir nossa mochila, na hora de ministrar uma, também, mochila para ir para a escola. E, não sabe, se você tem alguma consideração final que lhe deixe lá na casa, uma mensagem, pôr, aproveita e deixa com nós lhe dar. Dessa forma, a pessoa lá na casa esteve atenta. Lita, houve nas orientações, não é? Que, realmente, você consegue pôr, considera e pôr em prática, realmente. E foi, também, uma janotação em algumas escolas. Lita, faz esse trabalho de sensibilização. Quando você acredita, uma prevenção é a melhor forma de atuar. Então, não criei em China, não criei em Renta, professores, alunos, pais, para que, realmente, mais à frente, esse começo de tratamento, não é? Então, obrigada, mais um beijo, para o convite, para a disponibilidade de menina Kiana, para estar ali conosco. E nós também, continuação de um ótimo dia, tá certo? Obrigada.